Ele não prometeu nada e entregou tudo na quadrilha da escola. O vídeo do pequeno Miguel de 4 anos dançando hit country, clima de rodeio da banda Dallas Company, mas na voz de Ana Castela, bombou nas redes sociais. Uma internauta escreveu, Outro comentou, Esse postou, Nós viemos até o CEMEI da Guimar Reis, em Trindade, para conhecer de perto essa figurinha. Aí, olha, rapaz, está que me fizeram tudo. Ô Miguel, eu quase que não te reconheci, você tirou a barba? Sim. Oi? Uhum. Você ficou mais jovem, viu? É porque... É porque sábado eu começo a dançar, daí quando eu cheguei lá em casa, eu tirei. Aí você fez a barba, você ficou mais jovem, viu? Uhum. É. Você dança muito, cara. Quem que te ensinou a dançar assim? Tia Amanda. Miguel, o que você quer ser quando crescer? Para eu brincar de médico. Ah, você brinca de médico, você quer ser médico então, quando você crescer? Uhum, é. Eu achei que você ia querer ser artista, você leva jeito, viu? É. Sim. Às vezes você vai ser os dois, médico e artista. Sim. Ô, Miguel, tá todo mundo na internet apaixonado por você. E agora? É porque... É porque tá... 10 milhões. Isso tudo já de visualização? Uhum. É. Ah, pai. E tá todo mundo comentando que você é uma gracinha, que você é fofo demais. O que você fala pra essas pessoas? Eu falo que... Que... Que eu falo obrigado. Eu queria saber se você me ensina essa dancinha. Será que eu dou conta? Sim. Sim. Então vamos lá, vamos tentar. Você vai me ensinar agora então, vamos lá. Alô, galera de calcão. Alô, galera de piano. Quem gosta de roteio bate forte com a mão. Miguel, agora a gente vai dançar pra valer. Será que eu aprendi direitinho? Sim. Vai dar certo? Vai. Vai? Então vamos lá. Tô confiante também, viu? Sim. Quem gosta de roteio bate forte com a mão. Sim. Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouça uma oração Siga um pedaço do céu Alô, galera de calcão Alô, galera de piano Quem gosta de roteio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de piano Quem gosta de roteio bate forte com a mão Miguel, eu tô ofegante Eu cansei, você não cansou não? Não Não? Não Você dançava mais uma vez ainda? Sim Rapaz E o que você achou da minha dança? Você acha que eu fui legal? Foi Foi Mais ou menos Mais ou menos Falta um pouco de treino ainda, né? Falta Mas você vai me ensinar direitinho E a gente vai arrebentar na próxima, viu? É Combinado? Sim Pensa numa mamãe Orgulhosa do talento do filho Amanda Vocês esperavam toda essa repercussão? Não Nunca que a gente esperava essa repercussão toda Foi um vídeo postado assim Sem pretensão nenhuma De viralizar nada Só porque a gente achou bonitinho mesmo Minha sobrinha achou bonitinho O trem viralizou e estourou Do dia pra noite Foi uma surpresa muito grande pra gente Da família E é bom demais ver criança Sendo criança Feliz, dançando, né? Demais A conta E o Miguel Tudo que ele faz é uma brincadeira pra ele, né? A idade dele é uma brincadeira pra ele E na hora que ele viu Ele, mamãe E esse tanto de gente, né? Lá na visualização Porque eu mostro pra ele Eu falo Miguelzinho Olha o tanto de gente que tá te vendo e tal Ele fica todo orgulhoso Ele faz com os dedinhos Dez, de sete Vai aumentando Ele faz com os dedinhos dele O tanto de gente que tá vendo ele Pessoal Vamos dançar E ser feliz Tchau, tchau O que é isso? O que é isso?